Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a Braga Bits, que aguarda aprovação de candidatura submetida para transformar a antiga Escola de Celeiros num centro de acolhimento de migrantes. Destaque também para o Castro de São Lourenço, em Exposente, que recebe até domingo a recriação histórica de uma aldeia gálica, através do evento Galaicofolia, 2 mil anos de festa. E por último, no desporto, o Sporting Clube de Braga abriu ontem portas aos adeptos no jogo de apresentação, mas acabou por empatar nesta última partida de testes de pré-época. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiocho Perto de Si, ou online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.